Você é maravilhosa falando quando está ouvindo o que está falando. E agora se você estivesse falando, você viu que está falando no seu quadro perdendo, seguidores! Quem é o pior ganhador do BBB na sua opinião? A Juliette. Qual a sua porcentagem de vontade de ter o PA como PA? 100%. Cite três defeitos de Nayara Azevedo. Manipulação. Mesquinhês. E... Sertalarica. Qual famoso já chegou em você aqui fora? Faro, Rodrigo Faro. Não, é o Rodrigo Faro? É o Rodrigo Faro, sim. Acho que é o Rodrigo Faro, não é? É, o Rodrigo Faro. Se você pudesse dar um recado para o Boninho, o que você diria? Se joga, fala, seja. Mostre quem você é mesmo. Divida com a sua família, seja honesta. Vocês não têm a ganhar com isso. Qual artista... Não adianta tentar ler aqui, não. Qual artista você não vai com a cara? A Tata Werneck. Com certeza. O Luciano Huck. E a Fátima Bernardes. Tadinho, já estou em casa, estou para uma voadora do nada. O que você acha da Jade Atriz? Acho uma falta de vergonha na cara. Porque você está pegando dinheiro público. É um dinheiro de pessoas que estão investindo ali para que você realize o seu trabalho. E você desaparece. E você não realiza esse trabalho como merece ser feito. É uma falta de vergonha na cara. E o que você acha do Multishow? Eu admiro, eu respeito. Ah, não respeito é Multishow aqui, não. Porque eu não admito que respeito é Multishow aqui. Muito obrigada. Como era a Lina Maravilhosa criança? A Lina era muito CDF. Ué, era de estudar e coisa tipo boa aluna? Boa aluna, participava das Olimpíadas de Matemática e tudo, viu, gente? Sete vezes dois. Espera aí que agora me confundiu. Se você falar duas vezes sete é mais fácil que sete vezes dois. E a criança era boa de Matemática. Sete vezes dois, espera aí, gente. Sete vezes dois é complicado. Quatorze. Depois de um tempo. Você era aquela adolescente meio líder? Que tinha aquele post do Axl Rose, que hoje em dia é uma senhora de bingo? Eu era uma criança meio líder, assim. Eu lembro que a primeira matéria que saiu no jornal era que eu fui oradora da turma. Você é boa de oratória? Eu sou boa de oratória. Eu sou bastante. Você é aquelas crianças que enchia o cu da Barbie com os talinhos? Não, nunca vou falar dessa prática. É bem legal. Como é que faz isso? Pega o cu da Barbie, faz um buraquinho, põe os talinhos e joga a barba. É, só isso. Nossa, eu nunca fiz. É gostoso. Eu era super certinha mesmo. Eu era muito religiosa, né? Eu era aquela criança que pregava de casa em casa. Ah, você era muito religiosa? Eu pregava de casa em casa. Eu era realmente essa criança. Como é que prega? Show! Bati o negócio na casa do seu estudo e falava, posso falar um pouquinho com o senhor e com a senhora sobre a palavra de Deus? Vai, me converte, criança, não? Não vou conseguir fazer isso agora. Não, já sou convertida, mas faço, não. A senhora acredita em Deus? A senhora sabia que Deus é uma palavra que tem eu contida nela? Então, por isso, eu só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. A senhora acredita? Eu acredito pra caralho! A senhora é um abraço também. É um abraço também. A senhora me assumiu as outras 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 propreidades. Então, se não pode passar apenas o seu cantar. Então, se não tiver quer que passar por aí serem todas as outras outras. Até quando�em as outras 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 são Pikachu.